O show começou com um clipe, o clipe O Tempo Não Para, de Vitor e Léo. Você vai acompanhar agora, nas imagens de Michael Lopes, os melhores momentos desse show que vai marcar a história de muita gente. Bom, nós estamos aqui com a Jane Kelly, eu estou no refrigerante, mas elas estão bebendo bebida quente, alegria, vodka, né? Isso. Bom, e aí, qual é a expectativa do show Vitor e Léo, mais uma vez em Araguaína? Está muito bom, muita gente bonita, estamos bem contentes com a vida deles em Araguaína. Agora quem não veio aqui? Está perdendo, porque muita gente bonita e bebida gelada. E olha só, que nós encontramos aqui, Jerônimo, o Negão do Bico. E aí, Negão do Bico, curtindo o show Vitor e Léo, o Negão do Bico é o maior sucesso. Como é que é? Está a emoção? Como é que está a emoção? Olha, o show está muito bom, Daniel, o show está maravilhoso, muita mulher bonita, muita gata boa. E eu já estou beijando na boca faz hora, né? Quem não veio no show? Perdeu, perdeu, porque é um show muito bom. Então, olha, muita mulher, muita mulher bonita, realmente. E eu estou aqui, feliz, alegre. Afinal de contas, é Vitor e Léo, né, Daniel? Bom, Tempo Não Apaga, um novo trabalho que, inclusive, tem um dos melhores clipes, não é isso? Pois é, é o trabalho mais recente que a gente está lançando, a música mais recente de trabalho, nesse CD que chama-se Viva Por Mim. A primeira música de trabalho com um clipe foi na linha do tempo, agora o tempo não apaga. O tempo está sendo presente para a gente, só que só musicalmente, porque fora disso a gente está sem tempo para quase nada. A gente está muito feliz com o resultado desse trabalho e estamos felizes por passarmos novamente ao Tocantins, o pessoal como o pessoal que é receptivo com a gente, né? Então a gente fica muito feliz e retribuímos isso no palco. Vamos lá. Ok. Nas redes sociais e, claro, o tempo não apaga, isso significa que o amor do fã pelo trabalho da dupla Vitor e Léo está demonstrado aí, claramente. E o que você diria para o fã, especificamente de Araguaína, em relação ao Tempo Não Apaga? Pois é, é uma canção meio do Vitor. O clipe foi feito com muito amor, as pessoas se emocionam, né, quando vêem o clipe. Atriz belíssima. É, a Carol deu um show de interpretação, né? É uma história que muitas vezes as pessoas nem entendem, cada um entende de uma forma, interpreta de uma forma o clipe. Mas é uma história bacana, uma história linda. Eu acho que cabe na vida em situações diversas. Eu acho que é bom que é assim, cada um entende de uma forma e está ótimo, tem que ser assim mesmo, né? Esse foi o show de Vitor e Léo, com imagens de Michael Lopes. Fique com os melhores momentos desse show inesquecível. Oi pessoal, estamos com vocês aqui no programa do Jerônimo Cardoso. É isso aí, um abração.